Policiais rodoviários federais e agentes da Secretaria de Fazenda do Estado apreenderam hoje uma carga de cigarros contrabandeados na BR-316 na altura de Picos. Ao todo, foram 24 mil maços de cigarros que estavam escondidos em um compartimento de um caminhão de carga. A mercadoria está avaliada em 120 mil reais. A carga e o veículo foram encaminhados para a central de flagrantes de Picos.